Capítulo 612 – O Único Caminho para Sair Desta Situação Desesperadora Tradução, do Coran Revisão, 0 A tatuagem do demônio celestial é útil para você? Lin Ming perguntou intrigado. Hehehe, este santo é originalmente um cultivador demoníaco e a tatuagem do demônio celestial pode condensar a energia infernal. Quanto mais asas demoníacas houver, mais energia infernal haverá e melhores serão os efeitos. Claro que é uma grande ajuda para este santo. Este santo já acordou há um ano, mas como a energia infernal aqui é tão rica, este santo escolheu voltar a um estado adormecido para recuperar lentamente a minha força. Este santo também tem uma compreensão geral do que aconteceu no ano passado. Uma tatuagem do demônio celestial de 12 asas é absolutamente algo que você não pode perder. Este santo está dependendo disso para ajudar a recuperar a força. Se você correr agora, a tatuagem do demônio celestial irá se dissipar lentamente e todo esse esforço nos últimos dois anos será completamente desperdiçado. Os dois estavam se comunicando diretamente usando suas almas. Embora houvesse uma conversa muito complexa acontecendo entre eles, tudo isso aconteceu em um breve momento. Lin Ming perguntou ansiosamente, a que nível a força da sua alma foi restaurada. Mu Guang sorriu presunçosamente e disse, A força da alma deste santo foi restaurada para o padrão em que eu estava quando foi sugado para o espaço do cubo mágico. O mesmo padrão de quando você foi sugado para o espaço do cubo mágico. Lin Ming ficou surpreso. Este cachorro velho provavelmente também era um personagem importante quando ele ainda viajava pelo reino divino. Embora Lin Ming pensasse nele como apenas um cachorro, uma vez que Mu Guang era capaz de seguir o imperador demônio, ele provavelmente tinha alguma habilidade. De acordo com a ostentação do cachorro velho, ele costumava ser um cachorro demoníaco sagrado de três cabeças com o título de Lorde Santo Mu Guang, mesmo construindo com sucesso um corpo divino em forma de diamante até o estágio de grande sucesso. Mas depois de tudo isto, seu corpo divino em forma de diamante foi destruído e sua alma foi sugada para dentro do divino cristal do cubo mágico. De sua consciência dividida em três partes, agora só restava uma única. Três cabeças se tornaram uma só. Originalmente Mu Guang não tinha sido nada além de uma alma incompleta e depois de ser selado dentro do cubo mágico por incontáveis anos e constantemente sendo desgastado ao longo do tempo, a diminuição da sua força da alma poderia ser imaginada. Mas agora Mu Guang tinha dito que sua força da alma foi restaurada ao ponto que estava antes do cubo mágico tê-lo destruído. — Embora sua alma ainda estivesse incompleta, ainda deveria ser bastante aterrorizante. — Você pode lidar com o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus? — perguntou Lin Ming fervorosamente. — Se assim fosse, então isso poderia realmente ser chamado de achar um raio de esperança depois de ser empurrado para um beco sem saída. Mu Guang balançou a cabeça, — Não, não é possível. — Então você quer que eu ande até a minha morte? Lin Ming ficou sem palavras. Esse maldito cachorro velho continuava lhe dando a impressão de que ele era um vadio preguiçoso que não podia ser levado em conta quando era importante. No passado, você não era chamado de Lorde Santo Mu Guang dentro do Reino Divino. E você ainda não consegue lidar com alguns pequenos ratos do mundo mortal. — Uf! Este santo tem apenas o resto de uma alma incompleta sem mesmo um corpo mortal. De onde devo ter poder de ataque? Quando este santo estava em seu momento mais glorioso, com apenas um pequeno espirro deste santo, o cuspe poderia encher aquele chamado mestre da Torre de Buracos. Ouvindo o latido do velho cachorro, Lin Ming quase desmoronou no local. Esse sujeito ainda tinha capacidade de falar assim. Então o que devemos fazer agora? — He he he, este santo pode não ter um corpo e pode não ter nenhum poder de ataque, mas eu ainda tenho uma alma. Eu ainda posso te ajudar com a minha alma, por exemplo, quando você assinar o contrato de alma. Quando o velho cachorro falou aqui, ele diabolicamente riu duas vezes e disse, depois que a força da alma deste santo foi restaurada, a percepção da minha alma agora é muito mais sensível do que a sua. Você pode não saber, mas dos dez Lordes superiores presentes, dois deles têm selos de escravidão plantados em seus corpos. Eles estão sob o controle de outra pessoa. O quê? Lin Ming ficou imensamente chocado. Um selo de escravidão e um contrato de alma eram duas coisas completamente diferentes. Um contrato de alma era quando ambas as partes escreviam seus requisitos em um pergaminho especial. Depois, ambas as partes deixariam de bom grado uma gota de essência de sangue e jurariam pelas suas almas. Esse tipo de contrato normalmente não teria requisitos excessivos. Se eles tivessem, ninguém assinaria. Depois que um artista marcial assinava este contrato de alma, eles ainda podiam agir de acordo com sua própria vontade e se movimentar livremente. Não apenas isso, mas um contrato de alma geralmente tinha um limite de tempo colocado nele. Por exemplo, Yanxi e Marra assinaram contratos de alma por cinquenta anos. Após o prazo de cinquenta anos, o contrato seria automaticamente rescindido. Mas um selo de escravidão era diferente. Um selo de escravidão era uma técnica especial do caminho demoníaco. Era um método usado por artistas marciais mais fortes que tinham cultivos profundos para controlar artistas marciais mais fracos. Uma vez que um selo de escravidão fosse plantado em seus corpos, ele ficaria lá até que seu mestre decidisse pegá-lo de volta ou o mestre morresse. Caso contrário, o artista marcial seria escravizado por esse selo de escravidão até a hora de sua morte. Não só o artista marcial escravizado não tinha independência, mas eles não tinham liberdade de pensamento. À vista de todos, eles não agiriam de forma diferente de uma pessoa normal, mas uma vez que o selo de escravidão fosse ativado, a pessoa escravizada teria que obedecer completamente as ordens de seu mestre. Mesmo que seu mestre mandasse que eles morressem, eles o fariam sem piscar os olhos. Quem foi escravizado? O coração de Lin Ming gelou. Dos doze lordes superiores da Torre Polaris Divisora de Céus, dois deles realmente tinham um selo de escravidão dentro deles. Não apenas isso, mas parecia que os outros lordes superiores nem sabiam que seus companheiros tinham sido presos com um selo de escravidão. Quem tinha a habilidade de plantar silenciosamente um selo de escravidão dentro de um lorde superior? Poderia ser o mestre da Torre Polaris Divisora de Céus. O que ele queria fazer? Para o espanto e desalento de Lin Ming, ele descobriu que o funcionamento interno da Torre Polaris Divisora de Céus era muito mais complexo do que ele imaginara. Aqueles que são escravizados, um deles é o Lorde Superior Sangue Incandescente e o outro é aquele velho diabrete que estava flutuando no ar. O Lorde Superior Sangue Incandescente tinha um selo de escravidão plantado nele. A mente de Lin Ming gelou. Lorde Superior Sangue Incandescente era a potência mais forte desses dez lordes superiores. Quanto ao velho diabrete, na verdade ele era de meia idade. Era só que os artistas marciais da raça diabrete sempre tinham rostos enrugados, então pareciam mais velhos do que eram. Este diabrete usava um chapéu abobadado e ele estava sentado enquanto flutuava no ar, a não mais que cinco pés de altura. Este diabrete com a aparência de um velho parecia simples, mas Lin Ming podia realmente sentir uma força imensamente profunda vinda de seu corpo e sua força da alma era como um oceano profundo, vasto e misterioso. Este diabrete também era um dos principais mestres. Mesmo se ele fosse mais fraco que o Lorde Superior Sangue Incandescente, não seria por muito. Em outras palavras, os mais fortes dos dez lordes superiores tinham selos escravidão plantados dentro deles. Quanto aos outros lordes superiores, a razão pela qual eles não foram controlados era provavelmente por causa dos números limitados de selos de escravidão que alguém poderia usar. Se isto foi realmente feito pelo mestre da Torre Polaris Divisora de Céus, então nos últimos anos, a fim de solidificar seu próprio status e obter o máximo de benefícios, ele plantou selos de escravidão nesses lordes superiores. Talvez ele tenha feito isso quando esses lordes superiores ainda eram desafiantes. O mestre da Torre, naturalmente, não se atrevia a se mover contra alguém como Feng Shen com uma origem tão formidável, mas para aqueles como Yanxi e Marra, eles podem ter sido controlados. No futuro, ele poderia usar essas pessoas para explorar o abismo do demônio eterno. Tudo o que eles achassem de lá pertenceria ao mestre da Torre. Ele podia consolidar sua autoridade e também obter enormes benefícios. Isso era realmente como matar dois coelhos com uma cajadada só. Lin Ming, se eu estou presumindo corretamente, então este mestre da Torre quer vê-lo para controlar você. Ele obviamente vê o valor em seu potencial e adquirí-lo para si mesmo seria um grande benefício para o seu próprio poder. Quanto a você, uma vez que você for controlado, você pode esquecer de sair. O único caminho seria se o seu cultivo fosse maior do que o dele por vários reinos. Mas uma vez que ele descubra que o seu cultivo está se aproximando do dele, ele simplesmente mandará que seu cultivo nunca exceda o seu próprio. Você vai ser forçado a estagnar a partir de então, por todo o caminho até que ele morra e você esteja livre. E mesmo assim, antes que ele morra de velhice, ele pode tentar esconder seu segredo matando você e você nem mesmo conseguirá resistir. As palavras de Moguang fizeram o couro cabeludo de Lin Ming formigar com pavor. Este tipo de final era absolutamente mais horrível que a morte. Pensando nisso, o coração de Lin Ming bateu com uma rica intenção assassina. Se todas essas suspeitas estivessem certas, ele teria que matar este mestre da Torre para se livrar de todas as possíveis ameaças futuras. Moguang, você pode eliminar o selo de escravidão sem ser descoberto pelo mestre da Torre. Ou... Quem você acha que este santo é? Moguang orgulhosamente resmungou. Este santo é um ancestral que trilhava o caminho demoníaco. Todos esses métodos demoníacos e técnicas de cultivo do continente do demônio sagrado são apenas restos de brinquedos comparando quando o imperador demoníaco ainda estava aqui. Todos esses legados continuam piorando a cada geração. É verdade que este santo não tem nenhum poder de ataque agora, mas eu tenho mais do que habilidade suficiente para brincar com alguns métodos de alma. Como eu pude ser encontrado por um pequeno júnior? No passado, quando este santo ainda era todo poderoso e abalava os alicerces do reino divino, o avô desse jovem de cem gerações atrás ainda nem havia nascido. Linhas pretas se formaram na testa de Lin Ming. Lin Ming. Ele ficou sem falas. Não importava como ele pensasse, esse cachorro velho não parecia muito confiável. Mas a essa altura, Lin Ming só podia acreditar nele. Nesta situação desesperada, ele tinha que continuar tentando não importa o que. Rapaz, o que há com esse olhar? Com este santo aqui, eu garanto a você que eu posso levar o mestre da torre a andar em círculos. Neste momento, você pode se rebelar secretamente. Apenas haja como se você tivesse caído na armadilha dele e se finja de burro e ninguém suspeitará de você. Lentamente, aquele idiota relaxará sua guarda ao seu redor e até permitirá que você entre no caminho do imperador. Contanto que você possa esperar por um ano ou mais, fazer alguns grandes avanços no caminho do imperador e ter seu cultivo rompendo o reino núcleo rotativo, então você pode facilmente matar aquele sujeito e se tornar um demônio celestial de doze asas. Nesse ponto, a intenção marcial do Deus da Morte será sua. A partir do momento que você tenha uma tatuagem do demônio celestial de doze asas, a força mística das estepes do abate sangrento não o matará e você poderá retornar à torre polares divisora de céu sempre que quiser. Espere até que o seu cultivo seja alto o suficiente e então entre novamente no caminho do imperador, chegue ao fim de uma só vez e, finalmente, obtenha a intenção marcial do imperador primordial. Então, com as três principais intenções marciais Azura, Deus da Morte e Imperador Primordial, se você puder fundi-las, isso se tornará seu maior movimento assassino. Puta merda! Quão grande seria isso? Até mesmo este santo ficaria com ciúmes de você. A representação de Moguang transformava o impossível no possível. No momento, Lin Ming estava muito fraco. Numa situação em que ele estava cercado de inimigos por todos os lados, essa era a única maneira de obter simultaneamente todas as três diferentes intenções marciais. Originalmente, até Lin Ming acreditava que era quase impossível obter as três formas diferentes de intenções marciais. Agora, ele finalmente podia ver um caminho se abrindo diante dele. Moguang, se este plano funcionar, então eu juro a você que eu vou ajudá-lo a reformar seu corpo mortal no futuro. He he, garoto, fico feliz em ver que você ainda tem consciência. Para ser honesto, este santo também vê que você tem um pouco de potencial em seu futuro. Se eu treinar você bem o suficiente, então você pode ser capaz de alcançar os padrões mais baixos que este santo estava lá atrás, então é claro, eu farei o meu melhor para criá-lo. Certamente, no futuro, se você realmente tiver a capacidade de me ajudar a me recuperar como eu estava quando minha alma foi selada, então isso será o suficiente. Lin Ming riu, não se importando mais com as exibições de Moguang. Diferentes situações exigiam medidas diferentes. Talvez isso possa realmente ser uma grande chance de sorte para ele. Lin Ming, você vai ou não? Para onde toda a sua coragem foi agora? O mestre da torre voltou para vê-lo e, mesmo assim, você não ousa ir ao seu encontro. A voz insultante do Lorde Superior Sangue Incandescente soou no ouvido de Lin Ming, interrompendo a troca de almas que ele estava tendo com Moguang. Toda essa troca agora só durou o tempo de meras dez respirações. Lin Ming olhou profundamente para o Lorde Superior Sangue Incandescente, seus olhos agora contendo um traço de pena e compaixão. Este Lorde Superior Sangue Incandescente parecia uma pessoa normal, mas na verdade ele não era nada além de um fantoche. Quando ele estivesse na presença do mestre da torre, ele seria absolutamente servil. Com relação a esse tipo de pessoa, Lin Ming naturalmente não contestaria, nem guardaria rancor. Vamos, mostre o caminho. Milímetro O Lorde Superior Sangue Incandescente olhou para Lin Ming com surpresa, um pequeno sorriso indetectável aparecendo em seus lábios. Esse garoto era realmente estúpido ao extremo. Mas mesmo assim, ser capaz de se tornar um servo do chefe dos Lordes Superiores também era uma forma de honra. O Lorde Superior Sangue Incandescente